Olá, estamos aqui na sede nacional do PMDB. Encerramos há pouco aqui um evento, uma reunião, que consagrou a filiação do senador Fernando Bezerra Coelho do PMDB de Pernambuco. O senador Fernando Bezerra é um nome nacional, um senador extremamente competente, foi ministro da integração e tem uma vida pública irretocável. Ele vem para o PMDB somando e agregando novas forças, deputados federais, prefeitos, deputados estaduais, que somarão força ao PMDB de Pernambuco. Nós estamos, assim, muito felizes e certos de que o ingresso dele no PMDB possibilitará o PMDB de Pernambuco disputar o governo do Estado em 2018. Quero esclarecer também que tratamos com os atuais membros do PMDB. Estamos conversando com o deputado Jarba Vasconcelos, com o presidente Raul Henrique e estamos demonstrando que é necessário que se ajuste a direção partidária do Estado, já que nós tínhamos um deputado federal com a respectiva direção e agora nós teremos cinco parlamentares federais que terão, portanto, que ter espaço também na direção do partido. Esse ingresso desse grupo do senador Fernando Bezerra, ele vem engrandecer o PMDB nacional e preparar as bases, não só da candidatura em 2018 ao governo de Pernambuco, como teremos em outros estados, mas também preparar a candidatura de presidente da República em 2022, quando o nome do PMDB deverá disputar e, com o trabalho de todos nós, se eleger para continuar o trabalho do presidente Michel Temer. Fernando, bem-vindo, você engrandece o nosso partido e espero que você possa construir um PMDB cada vez mais forte no nosso Fernando. Muito obrigado, Romero. Quero agradecer a você e a toda a executiva nacional do PMDB de poder ter a oportunidade de voltar a esse partido. Militei no PMDB durante 11 anos, durante a Assembleia Nacional Constituinte, debatemos aqui importantes mudanças que ajudaram milhões de brasileiros a se reencontrar com a sua cidadania. A constituinte cidadã de Ulisses Guimarães. E agora, de novo, o Brasil enfrentando uma quadra difícil, uma crise econômica, crise política, crise ética. E eu não tenho dúvida nenhuma que o PMDB terá um papel central para a superação desses problemas. Sob a liderança do presidente Michel Temer, já estamos colhendo os primeiros resultados do ponto de vista de virar a página da recessão e construir empregos, milhões de empregos para os brasileiros que precisam de salário para sustentar a sua família. Tenho absoluta certeza que continuaremos aqui no Congresso Nacional a votar as importantes reformas necessárias para que o Brasil possa se reencontrar com a sua trajetória de crescimento e desenvolvimento. O PMDB é o partido do Brasil e agora me filiu ao PMDB para ser o seu militante e fazer ele crescer em Pernambuco, disputando o governo do Estado, o Senado Federal, ampliando a sua bancada na Câmara dos Deputados e me aliando à direção nacional para que o PMDB seja o partido das transformações que o Brasil tanto reclama.